10 horas e 51 minutos, a gente tá aqui, vai ficar junto por uma hora e meia, trazendo muitas informações, participando junto com você da sua vida e você participando da nossa vida aqui no programa da comunidade, viu? Pra isso, os nossos telefones estão ligados, esperando pelo seu contato aí, pela sua comunicação aí na Zona Norte, Zona Sul, Zona Centro-Sul, Zona Leste, todos os pontos da cidade, a gente tá aqui mantendo esse contato direto, 3307-3951 e 3307-3952. Estamos ao vivo aqui pela TV em Tempo, um grande beijo pra região metropolitana, pra Manacapuru, pra Iranduba, Rio Preto da Eva, pra todo mundo que acompanha o sinal da TV em Tempo e tá agora assistindo o programa da comunidade. Quero mandar um beijo pra Parintins, pra todo mundo de Parintins, Tadeu de Souza tá de férias, hein, Tadeu? Esse é o período que todo mundo tira férias, né? A Mara Augusto viajou, daqui a pouquinho ele tá de volta, vai ficar 15 dias só, mas deve tá se encontrando com o Tadeu de Souza, será? Ninguém sabe, quando ele chegar ele dá satisfação da vida dele, né? Um grande beijo pra todo mundo aí que tá assistindo a gente e que vai participar do programa de hoje. Não se esqueça que os nossos telefones ficam ligadinhos, esperando por você. E tem o nosso WhatsApp também, 981-16-3529, pra você também mandar sua mensagem, seu vídeo, sua foto. É outro meio de comunicação que a gente tem pra ficar sempre mais perto, sempre mais juntinho. Olha só. Vamos trazer informações aí do nosso Agora, dessa quarta-feira, edição de número 1222. E olha só o que a gente vai trazer aqui. Muito importante isso aqui, viu? Olha só. O caboclo, além de pegar a mulher do outro, vai lá, não satisfeito, ainda mata o marido da mulher, né? O mecânico é morto afacada pelo amante da amante dele. Como é, rapaz, essa história? O mecânico Luiz Ivaldo Franco Evaristo foi assassinado com uma facada no peito pelo suposto amante da amante dele. Olha só o que que uma enrolada ainda não resulta, né? Isso aqui é notícia do nosso Agora Impresso, da página 5, uma confusão danada, parece a confusão, né? Da Marceline Schumann, que acabou na tentativa de homicídio da Denise Silva em novembro do ano passado, que tá aqui no rodapé do nosso Agora Impresso e a destaque também no programa da comunidade. Pela terceira vez, a Socialite, mesmo internada, foi, vai, já tá com o alvará de prisão dela, com o comandado de prisão dela decretado e tá sendo cumprido já, já tem gente lá fazendo escolta e ela vai presa na sexta-feira, quando ela receber alta. E é o que a gente vai trazer hoje aqui no nosso programa da comunidade e informações sobre a Marceline Schumann. O pessoal ainda não aprendeu que se meter com a mulher da mulher, do homem, e o homem da mulher, não sei de quem, e aí essa confusão toda e fazer esse rebuliço todo na vida, só acaba em problema, só acaba em confusão. O mecânico ouviu, claro, falar da história da Marceline no ano passado, não aprendeu, se meteu na encrenca, foi morto pelo amante da amante dele. Olha que confusão. Esse é o nosso Agora Impresso e mais de 50 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, só a 50 centavos e tudo o que te interessa, todos os dias, bem cedinho, lá no T1, no T2, no T3, no T4, no T5, nas paradas de ônibus, nos pontos de ônibus, também nos sinais, a gente sempre vê nos semáforos lá, o pessoal vendendo com aquele sorriso estampado no rosto, que é uma característica do pessoal que trabalha no grupo, né? Desculpa aí. 10h55, tem portal, diretor? Vamos falar do nosso portal? Está aqui o portal, esse é o nosso portal em tempo também, com todas as notícias, que você precisa para ficar bem antenado aí, as notícias de última hora, várias informações, a gente também traz os vídeos do nosso jornal em tempo e do agora, também ficam lá online, e do boletim também, com a Priscila Gama, linda Priscila Gama, que também fica aí disponível para você que quer se manter muito bem informado. Não podemos nos esquecer da nossa rádio web, sobe, 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 olá. Toca roupa nova todos os dias, em minha homenagem, né? Conversa fiada, gente, não toca roupa nova todos os dias, né? Porque todos os dias tem uma seleção musical, uma nova coletânea musical aí, pelo Emi Fadu e pelo Lobio, para deixar você aí indo para o trabalho, indo para a escola aí, animado, pegando ônibus mais animado. É assim que funciona aqui, viu? 10h55, vamos para os destaques do nosso programa de hoje? Você que está acompanhando a gente, vem aqui, meu caboclo, vem aqui comigo! Vem aqui comigo que a gente vai trazer os destaques do nosso programa de hoje. Você que está acompanhando a gente, olha só, a cidade hoje amanheceu numa loucura lá pelas bandas da Zona Oeste, viu? Uma mega-operação na comunidade Cidade das Luzes, na Zona Oeste da cidade, cumpre mandados de prisão e combate o tráfico de drogas. Órgãos também fizeram parte dessa mega-operação, como DETRAN, processionárias de água e luz, também participaram da operação, que tiveram aí prisões de pessoas, além de várias apreensões. É o que a gente vai trazer hoje aqui no programa da comunidade. Tem também um milhão em drogas, são apreendidos em distribuidora na Zona Leste da cidade. Já são mais de 200 quilos em dois dias. São informações que a gente vai trazer para você também aqui no programa da comunidade. Esse aí foi o casal que foi preso lá na distribuidora. Dois irmãos ainda são procurados, que são os supostos proprietários da empresa, que funcionava de fachada. Presta atenção. Vamos trazer informações do esporte também. A seleção brasileira olímpica treina no estádio Carlos Amite, Zona Leste da capital. E o jogo acontece na sexta-feira, na Arena da Amazônia, contra a República Dominicana. Eita! Quando o pessoal pergunta para que time você torce, qual é o teu time do coração, não sei o que eu digo, eu sempre digo assim, sou brasileira, eu torcer para o Brasil. Quando tem jogo do Brasil aí, para tudo que eu tenho que assistir. Todo mundo é assim, né? Quem é que não vai assistir? Então olha só, gente, aí informações que a gente vai trazer para você. E claro que vai ficar acompanhando direitinho os jogos que vão acontecer na sexta e na segunda-feira. E olha só, minha gente, hoje também começa a Feira do Livro na Zona Sul da cidade. E vai até o dia 12 de outubro. O repórter Fred Rocha vai estar lá e daqui a pouco ele vai entrar ao vivo para a gente para trazer aí todas as informações, como é que você faz para ir lá na feira, para participar. Quem que vai trazer aí as informações e tudo isso você vai acompanhar com o Fred Rocha, além de muitas outras notícias que a gente vai trazer hoje aqui no programa para você, viu? Fique ligado, porque o agora desta quarta-feira, 7 de outubro, né? Hoje é dia 7, não é? Está no ar. Tchau, tchau, tchau.